Um dos aspectos mais importantes de Digimon Adventure é o fato de que os brasões existem. Os brasões são algumas coisas milagrosas que existem no mundo digital, um tipo de característica que conecta o Digi escolhido diretamente com o seu Digimon. Além disso, esses brasões obviamente surgem não apenas como um símbolo dentro do mundo digital, mas como alguns equipamentos e itens com aquela marca. Por exemplo, no caso desse brasão, que é o da Coragem, a marca se parece muito com o Sol. E é bem importante tudo isso. E é legal a gente estar conversando sobre esse tema, porque eu acho, mais uma vez, que é uma das partes mais importantes que já foram criadas para Digimon dentro de Digimon Adventure e lá no começo foi uma ideia genial, na minha opinião. O ponto é que a gente sabe que o protagonista, o Taiti, ele tem a coragem. O brasão da Coragem é o brasão dele, e esse brasão é aquilo que conecta ele com o Agumon. Não só o brasão da Coragem é o brasão do Agumon, como a gente vê esse brasão surgir, por exemplo, no escudo do Wargreymon, que é o nível mega dele. Ele tem literalmente o escudo da Coragem, que leva aquele símbolo. Muitos Digimons têm esses símbolos, às vezes, em partes da armadura, no corpo deles, entre outros símbolos que surgem no mundo digital. Porém, os brasões são extremamente importantes, porque além da gente ter aquilo que a gente já conhece daqueles personagens, a gente sabe o que vem deles muitas vezes. No caso do Agumon e do Taiti, vem a Coragem. E a Coragem é muito importante. A Coragem é uma parte importantíssima para qualquer que seja o ser vivo. Sem Coragem, você basicamente não faz nada, a não ser que você não tenha medo algum de nada. Você precisa ter Coragem. Para que não interessa qual seja a situação, você supere essa situação. E o Taiti e o Agumon representavam isso. Então, muitas vezes, a gente via eles como apenas aqueles personagens principais. Eles iam na frente. Eles batalhavam contra o oponente, que era difícil. Eles tinham que superar aquela muralha, aquela parede que estava na frente deles. Porém, a gente nunca entendia, por exemplo, por que que, às vezes, o Taiti saía fora do controle. Ele ficava muito irritado. Ele ficava muito bravo. Ele até começava a brigar com os melhores amigos dele. Por que isso acontecia? E a explicação vem da Coragem também, pessoal. Porque Coragem tem muitas e muitas faces diferentes. Ela aparece de várias maneiras diferentes, em situações diferentes. No dia a dia, todas as pessoas demonstram Coragem e não interessa o que elas façam. A gente precisa de Coragem para que a gente supere, seja qual for o problema. E no caso do Taiti, mesmo se ele tivesse que enfrentar os seus próprios amigos, ele ia fazer isso, porque ele tinha Coragem para tal. Era, às vezes, muito difícil. Não é fácil você olhar nos olhos de um grande amigo, de uma pessoa que você admira muito, e você brigar com ela. Você tentar discutir com ela, porque o seu ponto de vista é muito forte, e você acha que aqueles passos que devem ser dados de acordo com aquilo que você visualizou é o mais correto. Precisa de Coragem para que você tente fazer isso. Além disso, obviamente, que ele já tenta se colocar como líder do grupo muitas vezes, porque ele tem Coragem para isso. Então, essas são partes da Coragem que o Taiti demonstra muitas vezes. Ele acaba, às vezes, se tornando um personagem muito teimoso. Às vezes, ele parece ser muito briguento. Às vezes, parece que ele adora conseguir algum tipo de confusão, até com os outros dias escolhidos, com o Yamato principalmente, com o Matt. Mas tudo isso faz parte da Coragem. Ele demonstra isso. E o Agumon acompanha ele nessas coisas. Vocês têm que entender que, em muitos pontos da história, os Digimons queriam acompanhar os seus escolhidos. Mas eles enfrentavam dificuldades. E essas dificuldades tinham que ser superadas graças aos seus brasões. Então, cada um, obviamente, ia tentar superar da sua própria maneira. Porém, o Taiti e o Agumon, eles iam para cima de uma só vez, porque eles tinham Coragem para isso. Porque não interessava o que acontecesse. Se eles tomassem um ataque super poderoso, eles acreditavam que eles iam conseguir aguentar. E o Agumon ia entrar na frente. Não é à toa que, quando ele vira WarGreymon na Forma Mega, é o escudo dele que tem a Marca da Coragem. Porque ele vai na frente. Ele protege os outros. Ele coloca o escudo na frente. A Marca da Coragem está ali, com o Sol que brilha, que queima com as Chamas da Coragem. Tudo isso é muito importante. Essas Chamas da Coragem também, eu acho bem interessante a gente pensar nisso. Porque a gente fala de Coragem. Aquela Coragem flamejante. Queima. O espírito arde em chamas, digamos assim. Então, faz sentido que as habilidades do Agumon, por exemplo, sejam de fogo, tem. Combina aí. São informações que têm conexão, obviamente. E o ponto é que a gente, continuando dentro dessa história, a gente vê outros exemplos de Coragem. A Coragem para você ajudar um amigo. A Coragem para você, por exemplo, em certo episódio, deixar o mundo digital ir para o mundo real, porque ele precisava. Ou então, a Coragem de voltar para o mundo digital, mesmo deixando a sua irmã que estava doente, porque você precisava voltar para o mundo digital. Não interessava o que acontecesse. Muitas vezes, essa Coragem precisa acontecer para você fugir. Você tem que ser corajoso para você tomar a decisão de fugir em determinada situação. Então, a Coragem pode aparecer de maneiras diferentes. O Taiti demonstra muitas delas. A gente, normalmente, tende a conectar a Coragem do Taiti mais nas batalhas, principalmente vindo ali com o Agumon, com as evoluções, em batalhas contra Digimons poderosos e situações que eles precisam superar. Então, eles precisam da Coragem para eles irem de frente e destruírem seus oponentes. Sim, obviamente que isso acontecia. Porém, tem outras partes da Coragem que aparecem dentro de Digimon Adventure. Vindo do Taiti, vindo do Agumon. Por exemplo, eu posso dar um exemplo que eu sempre gosto de comparar entre os brasões. É quando em Digimon Adventure 02, o Black Wargreymon aparece. E ele era, basicamente, óbvio, um Wargreymon diferente, um Agumon diferente, de certa forma, que pensava de maneira diferente, tinha a sua própria noção de justiça. E o Agumon, mesmo no nível de Agumon, vai até lá para conversar com o Black Wargreymon, porque ele queria entender o Black Wargreymon, ajudar ele, queria entender o que estava acontecendo. O Agumon poderia ter sido destruído ali inúmeras vezes. Era fácil para o Black Wargreymon destruir o Agumon. Não tinha o Taiti ali fazendo o Agumon evoluir, mas o Agumon foi porque ele demonstrou coragem, coragem dentro da situação onde ele precisava conversar com o Black Wargreymon e ele queria isso para ajudar um Digimon que era muito parecido com ele, que estava pensando talvez de maneira diferente, mas que, por exemplo, tem um escudo nas costas que era, de certa forma, o escudo da coragem também. Então, talvez, o Black Wargreymon via a coragem, tinha a coragem, mas usava de maneira diferente. Uma coragem, talvez, para tentar lutar contra os vilões que meio que controlavam ele, que é uma coisa que meio que acontece no final. O Black Wargreymon demonstra coragem ao se sacrificar e, basicamente, salvar muitas pessoas, salvar o mundo humano de um ataque de vilões. Ele cria uma barreira com o próprio corpo, com as próprias informações. Isso é parte da coragem também. Mesmo que aquele seja o Black Wargreymon e não o Agumon do Taiti e tudo mais, ele também meio que representa um Digimon da coragem, de certa maneira, o que é bem interessante. Uma coisa que muitas pessoas confundem também sobre os brasões, eu quero explicar para vocês sempre que eu fizer um vídeo sobre os brasões, é que não é porque não é o mesmo Agumon que ele não representa mais a coragem. Obviamente que ele está junto com o Taiti, ele ter o Digivice com o brasão e tudo mais, faz uma conexão muito mais forte. Porém, se tem um outro Agumon, se tem vários Agumons, e todos eles evoluírem para Wargreymon, todos esses Wargreymon vão ter o escudo da coragem. Então, todos eles, de certa maneira, representam a coragem, o brasão da coragem no mundo digital também. É bem interessante aí. Isso é meio que básico, acho que todo mundo meio que entende isso dessa maneira. Então, sim, o Taiti demonstra uma coragem, uma coragem tão forte, junto com o Agumon ali, que muitas vezes ele fica na frente e ele quer ser aquele cara que ajuda todo mundo. A gente vê isso até nos filmes mais recentes. O Taiti sempre quer cuidar das coisas sozinho. Ele quer estar sempre como líder lá na frente. O Agumon, obviamente, sempre acompanha ele. Dificilmente o Agumon tenta discutir com o Taiti sobre as decisões, porque o Agumon acompanha nisso. Ele acredita no Taiti sempre, porque ele tem coragem para isso. E graças a isso, graças a essa coragem que sempre coloca ele na frente, eu acredito que isso também meio que funciona como uma grande fraqueza para o Taiti. Porque o Taiti acaba se tornando um cara que tem o ego muito forte. Ele acha que aquilo que ele acredita é o mais correto de tudo, então ele não está errado e ele briga para tentar mostrar para os outros que ele está correto naquilo, em certas situações. Ele acredita, às vezes, que uma batalha precisa ser travada, ou ele acredita que ele tem que proteger tal lugar. Ele acredita que os outros escolhidos não vão conseguir dar conta sozinhos. E ele vai lá e tenta colocar a ação para resolver esse problema. Porém, algumas vezes, ele não está correto. Não é porque ele tem a coragem para isso que ele vai estar correto dentro da coragem. E é por isso que os outros escolhidos estão ali para equilibrar a situação. E daí algumas brigas acabam acontecendo. Principalmente lá em Digimon Adventure, a gente vê isso várias vezes. O Yamato, o Matt, não concorda com o Taiti. E o Taiti está querendo ser corajoso, está querendo lidar com a situação da maneira dele. Daí eles acabam brigando. A gente tem várias lutas entre eles que acontecem graças a isso. E os Digimon acompanham, o que é bem interessante. E, obviamente, que tem um pouco a ver com o brasão do Matt, dos outros escolhidos, tudo isso. O que é bem interessante. Mas, sim, o Taiti e o Agumon representam a coragem de todas as maneiras possíveis. Eles são personagens incríveis, muito bem trabalhados. E a gente vê isso até nas evoluções do Digimon. Por que elas acontecem? Ou por que o erro dentro da coragem do Taiti, por exemplo, faz com que o Agumon evolua para Skull Greymon? Não foi uma evolução correta ali para ele. Naquele momento, era uma evolução das trevas que causou problemas para todos os escolhidos ali. Atacou todo mundo. Mas, o Taiti queria que aquilo acontecesse. Ele foi, tomou a decisão, foi lá e ajudou o Agumon de uma maneira meio forçada e fez o Agumon evoluir. Porque eles precisavam, mas a evolução deu errado. Porque o Taiti acabou seguindo um procedimento errado para a evolução dentro de ele ter coragem para tomar aquela decisão. Mesmo assim. Aí depois, obviamente que ele teve que ter coragem para ver que aquilo estava errado e assumir um outro caminho. Seguir outro procedimento para que assim, da maneira mais adequada, o Agumon evoluísse mesmo para a Metal Greymon. Então, tudo isso é muito importante. Eu acho que, se a gente analisa Digimon Adventure, a gente encontra muitos exemplos desses brasões sendo usados até antes dos escolhidos terem encontrado os brasões. Lá na Ilha Arquivo, a gente já meio que vê esses brasões, essas características em cada um deles. O que é bem legal. Mas, eu acho que isso é fantástico. Como eu já disse, parte importantíssima de Adventure. E eu quero saber o que vocês acham. O que vocês acham do brasão da coragem. O que vocês acham que ele representa. O que vocês acham que esse brasão apareceu de maneira mais forte em quais partes de Digimon Adventure. Deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui de Digi Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.